Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Nessa daqui a gente vai estudar as LCIs e as LCAs. Começando pelas LCIs. A definição diz o seguinte, que a LCI, Letra de Crédito Imobiliário, é um título de dívida emitido por instituições financeiras com o objetivo de captar recursos para financiar o setor imobiliário. Para o investidor, sob a ótica do investidor, a LCI é uma modalidade de investimento em renda fixa, lastrada em créditos imobiliários. Como é que funciona esse fluxo da LCI? Porque é semelhante a outros investimentos emitidos por instituições financeiras, como CDB, RDB, mas ela tem uma característica diferente, que é justamente essa ideia do lastro. Então vamos pensar assim, a gente tem um investidor aqui que quer colocar dinheiro na instituição financeira. Como é que ele vai fazer? Ele vai levar os seus mil reais lá, cinco mil reais que seja, e vai comprar uma LCI, que é um título de dívida emitido pela instituição financeira. Ele escolheu a LCI. Bom, o banco vai pegar esse dinheiro que o investidor está colocando e ele vai emprestar em suas operações ativas. A gente viu que quando se tratava de um CDB, de um RDB, de uma letra financeira, em nenhum momento eu disse que o banco tinha que emprestar para determinado setor. Aqui é diferente. Aqui o banco tem que utilizar esse dinheiro da LCI para financiar o setor imobiliário. Então, na outra ponta, porque por enquanto, sobre essa ótica aqui, a gente está falando de uma operação passiva para o banco. Ele está captando recursos através da emissão de uma LCI. E o investidor está investindo seu dinheiro em um título de renda fixa. Mas aqui, na operação ativa do banco, que é quando ele empresta o seu dinheiro, ele vai ter que emprestar na área do setor imobiliário. Daí, como é que pode ser isso? Essa instituição financeira pode, por exemplo, financiar um crédito, financiar uma casa através de um crédito imobiliário. Então, a gente vai ter um devedor, que é uma pessoa que quer comprar uma casa e ela vai até a instituição financeira para pegar dinheiro emprestado. Então, o banco vai emprestar o dinheiro para esse devedor através de financiamento do crédito imobiliário e, nesse tipo de financiamento, é comum que a casa seja a garantia da operação. Por ali, a nação fiduciária. Aí, a casa fica como propriedade do banco até que a pessoa termine o investimento. Quando esse dinheiro advém de uma LCI que o banco emitiu, é obrigatório que a casa fique como garantia. Ou de alienação fiduciária, se for uma situação dessas aqui que a gente exemplificou, ou hipoteca, se for uma outra situação em que o cliente está pegando dinheiro emprestado e utilizando a sua casa como garantia. Tem que ficar como garantia. Bom, então, daí o devedor vai solicitar o empréstimo imobiliário, vai receber lá, vai comprar a sua casa, a casa vai ficar como garantia. E, nota só, para esse investidor que comprou a LCI, a LCI, além de ter a garantia do banco de fazer o pagamento do principal ou juros, essa LCI também está lastrada nesse crédito imobiliário aqui da outra ponta, que está garantido por alienação fiduciária ou hipoteca do imóvel. O que eu quero dizer? Que daqui a pouco, se a instituição financeira passar dificuldade e não conseguir fazer o pagamento, a LCI ainda tem essa garantia da casa aqui do outro lado. É uma garantia a mais. Então, resumindo, o investidor vai comprar uma LCI emitida pelo banco que utiliza o recurso captado, a instituição financeira, para novos créditos imobiliários. O banco emite o LCI com lasco no crédito imobiliário garantido por alienação fiduciária que veio daqui do financiamento do crédito imobiliário, aonde, de novo, a gente teve a alienação do imóvel. Perfeito. É assim que funciona. Agora a gente vai ver algumas características mais técnicas do produto e depois a gente vai voltando aqui para exemplificar. Quem é que pode emitir uma LCI? Segundo a legislação, estão autorizados a emitir a LCI. Os bancos comerciais, banco múltiplos com carteira de crédito imobiliário, Caixa Econômica Federal, sociedades de crédito imobiliário, associações de poupança e empréstimo, companhias hipotecárias e, não parando aí, outras instituições que venham a ser autorizadas pelo Banco Central. Então, é uma galera que pode emitir a LCI. Importante agora. Sobre os lastros, a LCI deve ser emitida com lastros do crédito imobiliário, os quais devem ser garantidos por hipoteca ou alienação fiduciária do imóvel, que foi o que eu falei aí para vocês. A LCI também deve conter a identificação dos direitos creditórios que lhe servem como lastro. Calma aí. Bom, vamos supor aqui que eu coloquei R$5.000 nessa LCI. Esse R$5.000 aqui, que o investidor colocou na LCI, eles podem estar sendo garantidos por diferentes operações e não necessariamente uma única operação de crédito imobiliário. Porque o banco não vai emitir uma LCI e necessariamente vincular ela a uma operação de empréstimo. Ele vai pegar o montante e vai fazendo as operações de crédito imobiliário. E aí pode ser que uma LCI seja garantida por diferentes créditos imobiliários. E o que está dizendo ali? Está dizendo que essa LCI que foi emitida, ela tem que identificar exatamente quais são as operações que estão sendo utilizadas aqui para fazer o lasco da LCI. Tem que identificar. Identificaria essa daqui, se fosse só essa, mas vai identificar outras também, caso elas estejam como lastro. E aí cada uma delas vai representar uma parcela desses R$5.000 aqui do investidor. Então, de novo, a LCI também deve conter a identificação dos direitos creditórios que lhe servem como lastro, assim como seus valores. Então, por exemplo, aqui a gente está tendo o lasco de quatro diferentes. Vamos supor que o valorzinho da primeira é de R$1.500. O valorzinho da segunda é R$1.500 também. Aqui é R$1.000 da terceira. E aqui é R$1.000 da quarta. Tem que identificar a origem e tem que identificar os valores. Caso haja liquidação ou... Ah, tem mais esse detalhe. Os quais não podem ser inferiores ao montante da emissão da LCI. Está vendo que eu somei exatamente R$5.000 aqui? Que é os R$5.000 da emissão da LCI. É justamente por conta disso. A soma dos valores não pode ser inferior ao valor da LCI. Pode ser superior? Pode. Daqui a pouco eu poderia ter uma garantia aqui de crédito imobiliário na outra ponta. Com valor de... Só dessa daqui de R$3.000. Está excedendo. Eu tenho mais valores de garantias do que a própria LCI. Pode. O que não pode é ser menos. Deixa eu voltar para cá. Aí, R$1.500. Não pode ser menos. Caso haja liquidação ou vencimento antecipado de algum dos créditos que dão lastro, este deverá ser substituído por outro crédito similar para que o valor do lastro não fique abaixo da LCI. Então, por exemplo, se um dos créditos, este daqui, sofreu uma liquidação antecipada, a pessoa aqui fez o pagamento da dívida, ela não está mais financiando o valor, ela conseguiu se livrar, estes R$1.500 aqui, por exemplo, somem. Aí tem que achar um outro crédito para substituir este daqui. Para que o valor do lastro não fique abaixo. Porque senão, ia sair este daqui e ia ficar abaixo. Então, substitui para não ficar abaixo. A lei não estabelece um prazo de vencimento máximo para as LCI, mas estipula que o prazo de vencimento da LCI não pode ser superior ao prazo de qualquer um dos créditos imobiliários vinculados a ela, como o lastro. Então, se a minha LCI tem um prazo de dois anos, por exemplo, os direitos creditórios aqui, eles têm que ter também pelo menos esse prazo aí de dois anos. Eita! Esses direitos creditórios, cada um deles tem que ter pelo menos o prazo de dois anos. Olha só o que diz. A LCI não pode ser superior ao prazo de qualquer um dos créditos imobiliários. Eles têm que ter prazo de dois anos. Eles podem ser superiores. É a LCI que não pode. Eles poderiam ter quatro anos de prazo. Tudo bem. Agora, eles não poderiam ter um ano, porque daí o prazo da LCI seria superior. Por outro lado, de acordo com a correção que a LCI sofre, isso na remuneração dela, a legislação determina prazos mínimos. Quais são esses prazos mínimos? A gente não pode ter nenhuma LCI que tenha um prazo de vencimento menor que 90 dias. E ela só pode ter um prazo mínimo de 90 dias se ela não prever uma atualização por índice de preço. Renan, como assim atualização por índice de preço? Olha um exemplo aqui. IPCA mais 6% ao ano. Isso é um índice de preço. Se ela conter esse tipo de atualização, aí ela tem que ser ou no mínimo de 12 meses ou no mínimo de 36 meses. No mínimo de 12 meses, quando ocorrer a atualização anual. Então, aqui é IPCA mais 6% ao ano, mas os juros vão ser calculados de forma anual. Ou 36 meses, quando ocorre a atualização mensal por índice de preço. 6% ao ano, mas todos os meses a gente está corrigindo. Aí tem que ser no mínimo 36 meses, aqui 12 meses e quando for 90 dias, aí pode utilizar, por exemplo, pré-fixado ou pós-fixado, mas não índice de preço. Pode ser, por exemplo, a taxa DI. Há duas formas principais de resgatar os valores de uma LCI. Na primeira, a carência de alguns meses a partir da qual os títulos terão liquidez diária. Então, prazo de vencimento, dois anos. A gente coloca uma carência aqui, que tem que respeitar o prazo mínimo também, que é de 90 dias. E durante esse tempo aqui o investidor não resgata. Existem LCI's assim. Daí, depois desse tempo aqui, eu posso resgatar a qualquer momento, porque ela passa a ter liquidez diária. Já em situações mais restritas, o investidor pode ter liquidez apenas no vencimento. Isto é, deverá esperar o prazo de vencimento da LCI para reaver o montante. Daí, é como se a gente tivesse um prazo de carência, que na verdade se estende até o prazo de vencimento. Ah, Renan, assim é pior. É pior, né? Mas a remuneração aqui vai ser maior. O investidor vai ganhar um pouquinho mais. E no mercado secundário. É possível negociar a LCI no mercado secundário. Mas nessa situação, o investidor terá seu título marcado a mercado. O que pode resultar, inclusive, em perda financeira. Exemplo clássico que eu trago é o seguinte. Eu negociei uma LCI pré-fixada hoje, que está com uma taxa de 8% ao ano. E hoje, a Selic está em 12%. Não, 12 é muito, né? Está em 10% ao ano. Aí, beleza. Aí, passou seis meses. Meu título, que tem prazo de vencimento de dois anos. Ainda está pagando 8% ao ano. E agora, a Selic já está em 15% ao ano. Se eu for tentar vender a minha LCI pagando 8% ao ano, aqui, nesses seis meses, os investidores vão querer pagar menos. Porque no mercado, eles encontram a LCI pagando 13%. Então, eles vão precificar meu título abaixo. E aí, eu posso ter uma perda financeira. Esse é o risco de mercado. E a remuneração. A LCA pode remunerar os investidores por juros. Pré-fixados, pós-fixados, ou índice de preço mais taxa de prefixado. Quando tiver índice de preço, lembrem dos prazos mínimos de 12 e 36. Correção anual, correção mensal. E os riscos? Quais são os riscos de uma LCI? O principal risco da LCI é o risco de crédito. Isto é, da emissora não cumprir com a promessa de pagamento dos juros e do principal. Normal, né? Mesma coisa que os demais títulos de crédito. As LCIs contam com a garantia do Fundo Garantidor de Crédito até 250 mil por CPF ou CNPJ ou o conjunto de depósitos e investimentos em cada instituição ou conglomerado financeiro. Cobertura da FGC até 250 mil, LCI tem. Também estão presentes risco de liquidez em títulos com carência e risco de mercado em títulos pré-fixados e híbridos. Em relação aos tributos, aqui é show, hein? Sobre a tributação, talvez esse seja o maior chamativo para os investidores pessoas físicas, visto que a LCI não possui cobrança de imposto de renda, nem de imposto sobre operações financeiras. Nem IR, nem IOF. Se o investidor for pessoa jurídica, há cobrança de imposto de renda conforme a tabela regressiva normalmente utilizada para investimentos em renda fixa. Daí, normalzinha a tabela, né? De 180 dias, alíquota de 22,5. Acima de 720, ela vai decrescendo até chegar nesses 15%. Mas, para a pessoa física, a gente não tem nem imposto de renda, nem IOF. Principais características aí da LCI. Ela é do setor imobiliário. Quem é que pode emitir? Esse pessoal todo aqui. E ainda quem mais for autorizado pelo Banco Central. Lastro, hipoteca ou alienação fiduciária do imóvel. Remuneração, podem os três tipos. Prazo de vencimento. Prazo de vencimento máximo, na verdade, a lei não define. Prazo mínimo, sim. 90 dias sem atualização. 12 meses com atualização de índice de preço que seja anual. 36 meses com atualização de índice que seja mensal. Liquidez, geralmente com carência. Mas pode ter situações em que a gente só tenha liquidez no vencimento. E R, pra pessoa física, é isento. Pra PJ, tabela regressiva. FGC, possui cobertura. Bom, LCA agora. A gente viu a LCI, agora vai ver a LCA. E eu já digo pra vocês que as duas são muito semelhantes. A diferença é que a LCA, ela também é emitida por instituições financeiras. Também é um título de dívida. Mas o objetivo é captar recursos para financiar o setor do agronegócio. Para o investidor, a LCA é uma modalidade de investimento em renda fixa. Lastrigado em operações relativas relacionadas ao agronegócio. Mesmo desenho de antes, até aqui. O investidor, ele vai comprar a LCA emitida pelo banco. Que utiliza o recurso captado para novos créditos no setor do agronegócio. Agora, não vai emprestar no setor imobiliário. Vai emprestar no setor do agronegócio. Então, o banco emitiu a LCA. E essa LCA, ela vai contar com lastro também. Só que o lastro do direito creditório do agronegócio. Então, o banco captou. Lembrem que isso daqui é uma operação passiva. É como o banco capta dinheiro. E ele vai emprestar isso do outro lado, em uma operação ativa. Só que tem que ser no setor do agronegócio. Aí, o que ele vai financiar? A gente tem, por exemplo, aqui um produtor rural. Que ele vai solicitar empréstimo para financiar suas atividades no agronegócio. Aí, o banco vai financiar o crédito do agronegócio. Emprestando dinheiro ao devedor. E vai estabelecer uma garantia. Esse crédito aqui, ele vai ter que ter uma garantia. E daí, a ideia é a mesma. Não vai ser ali na ação fiduciária ou hipoteca necessariamente. Porque a gente não está investindo para o setor imobiliário. Está investindo para o setor do agronegócio. E aí, a LCA, ela vai contar com lastro nesse direito aqui. Que está protegido por uma garantia. Então, a ideia é a mesma. A gente só mudou aqui o setor. Foi para o agronegócio. Mas, no mais, é bem semelhante. Vamos lá ver as características. E eu aponto aí onde a gente tem as demais diferenças. Emissão. A legislação não é tão específica ao mencionar quais são as instituições financeiras autorizadas a emitir a LCA. Assim, em termos gerais, a gente coloca que quem pode emitir uma LCA são as instituições financeiras públicas e privadas. Normalmente, bancos. Os lascos. Uma das características da LCA é a necessidade de lastro para as emissões. Isto é, cada emissão deve ser garantida por um ou mais créditos do agronegócio de propriedade da instituição financeira emissora do papel. Mesma ideia. Vamos supor aqui que eu vim aqui e comprei uma LCA de R$10 mil. Esses R$10 mil, eles têm que estar garantidos por diferentes ou que seja um crédito, mas a soma dos créditos aqui, eles devem ser o suficiente para garantir esses R$10 mil. Pode ser mais? Pode ser mais. Igual no LCA. Não pode ser menos. Os direitos creditórios do agronegócio, que servem de lastro para as emissões, são aqueles relacionados ao crédito rural direcionado às atividades de comercialização, beneficiamento ou industrialização de produtos e insumos agropecuários. Ou ainda, máquinas e implementos utilizados na produção agropecuária. Então, daqui a pouco, esse devedor poderia pegar um crédito rural do tipo de investimento, comprar um trator, uma máquina e aí essa própria máquina poderia servir como garantia da operação. A LCA, ela deve conter a identificação dos direitos creditórios que lhes servem como lastro, assim como os seus valores. Mesma ideia lá da LCI. Os quais não podem ser inferiores ao montante da emissão da LCA. Em relação ao prazo agora. A lei não estabelece um prazo de vencimento máximo para as LCA, mas entende-se que o prazo de vencimento da LCA não pode ser superior ao prazo de qualquer um dos créditos do agronegócio vinculados a ela como lastro. Mesma ideia também. Lá não está específico, que nem está para a LCI, mas a gente entende que é a mesma coisa. Os direitos creditórios aqui, eles não podem ter um lasco que seja inferior ao vencimento da LCA. Se a LCA tem um vencimento de dois anos, então esses direitos creditórios aqui que estão servindo como lascos, eles têm que ter aí pelo menos o prazo de dois anos. Por que eu fico falando direito creditório? Direito creditório porque a instituição financeira tem o direito de crédito aqui do outro lado, o direito de receber do devedor. Por isso que a gente fala direito creditório. Por outro lado, de acordo com a correção da LCA, a legislação determina prazos mínimos. Mesma coisa da LCI, com a exceção de que aquele prazo de 36 meses para atualização por índice de preço de forma mensal não tem. Tem o de 90 dias, que é na ausência de atualização por índice de preço, ou de 12 meses, quando tem atualização por índice de preço, mas ela acontece de forma anual. Em relação ao resgate, mesma coisa. A gente pode ter a possibilidade de carência em alguns meses, a partir da qual os títulos têm liquidez diária, ou em situações mais restritas, a liquidez apenas no vencimento. Mercado secundário, mesma ideia. Possível negociar a LCA no mercado secundário, mas nessa situação o investidor terá seu título marcado a mercado, o que pode resultar inclusive em perda financeira. Remuneração. A LCA pode remunerar os investidores por juros, pré, pós ou índice de preço. Riscos. Mesma ideia também. Maior é o risco de crédito. A gente tem cobertura do FGC até 250 mil. Também temos o risco de liquidez em títulos com carência e o risco de mercado em títulos pré-fixados e híbridos. Tributos. Mesma ideia também. Por isso que eu falei que as duas são irmãs. A gente não tem cobrança de imposto de renda ou IOF para pessoas físicas, mas tem para pessoas jurídicas, imposto de renda que segue a tabela regressiva. Em resumo, a diferença está aqui. Setor agropecuário. Quem é que pode emitir? Bancos, normalmente. Não tem aquela lista clara de quem pode, mas a gente entende que os mesmos que podem LCA e podem LCA. Lastros. Variados, mas relacionados ao crédito rural. Remuneração. As três possibilidades. Prazo de vencimento, lei não define. Prazo mínimo, 90 dias, sem atualização. 12 meses com atualização anual. Liquidez, geralmente com carência. IRPF, isento. IRPJ, tabela regressiva. FGC, possui cobertura. Isso aí, pessoal. A gente para por aqui e volta para resolver as questões. å, Kcast. O STI. O STI.